Esse que depois a gente vai fazer um certinho. Que legal! Eu vou fazer a gente mesmo que chateou do outro, Luísa, né? Alguns produtos, também de sentido, que são todos os trabalhos produzidos por artistas durante o ano. Algumas coisas que, às vezes, a nossa jornal aqui é contemplada, né? Então a gente faz uma distribuição todo mundo tem pra todos, a gente vai fazer um discoteiro. A gente não sabe, né? Alguém falou isso com o meu nome, que a cultura não é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente ouve, né? Mas é aquilo que a gente traz, através do que a gente vê e o que a gente ouve. Então é isso, a arte vai ser apreciada, né? E aprender. E, mais uma vez, eu vou proporcionar um pedido pra vocês, assim, fortalecer mais ou mais, que a seria, né? Em todas as escolas, não só com os finais de semana, mas de conversinhas, né? Os produtos que a gente interessa para as comunidades. Durante a semana, a gente tem levado um monte de coisas nas escolas também, que daram bons resultados. Eu tenho, assim, ouvido vários elogios sobre cada escola que os artistas vão, que nós temos um público, hoje, que aprecia, exatola. O que eu tava falando pra Viana, né? O rapaz que me ligou, coisa assim, implementando, o pessoal é participativo, eles tiveram lá, um papo. Um papo. E não só isso, mas já outros elogios são a gente pra receber, e isso aí a gente tá bem contente, porque o arco é isso mesmo, né? A gente tem que ter um arco contente. Então, é, são alguns livros e CDs, alguns artistas que a gente não conhece, né? São novos artistas e alguns antigos, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.